Boa tarde, Santa Cruz. Sou Lauriane Souza, primeira prenda do CTG Guapos do Itapuí. Fundado no dia 3 de novembro de 1998, o primeiro patrão foi o senhor João Solandir. Atualmente é o senhor Miguel Inácio. Da 30ª região tradicionalista, cidade de Campo Bom, com as danças Chote Carreirinha, Cana Verde e Quero Mana, sob responsabilidade técnica de Tony Cid Pereira e coreografias de Robson Cavaleiro, para reviver o orgulho garroneiro Florencio Guerra e Guapos do Itapuí. Cantando e dançando o amor do homem pelo seu fiel parceiro, o cavalo Guapos do Itapuí. Era amizade de infância, quando eu era pia à distância, guri de cuidar cavalo. Eu assoviava uma marca quando cantavam os galos. Tirei pra mim aquele potro, um não vinha sem o outro, cortando a vida em astilhas. O resfolego do bingo, o sono em cima da encilha, era um abraço ao longo, pra dois loucos sem família. No lombo do meu cavalo, tive os mais lindos regalos. Um dia, uma lei da instância, mandou eu trair o meu amigo. Florentia Guerra e Guapos do Itapuí. Pisava estrelas na serra, pra chegar antes dos galos. Florentia Guerra e Guapos do Itapuí. Onde é fegui seu cavalo? Pisava estrelas na serra, pra chegar antes dos galos. Florentia Guerra e Guapos do Itapuí. Florentia Guerra e Guapos do Itapuí, Florentia Guerra e Guapos do Itapuí. A Bruncha Guerra e Guapos do Itapuí. O barco em tarde e sereira E o time numa porteira Fechando o olho pelas primaveras Sem banco, sem Nazaré Florença friou a vaca Para santrar seu cavalo Florença friou a vaca Para santrar seu cavalo Adilhada da saudade Num sentimento iludado Conduca o peito apertado Quando o manso perde a vida Pelos caprichos da lida O acaso ajustou o pealo Vão-se os boemos Vão-se os malos Mas tua história renace Pois um par de garroneiras nasce Quando morre um bom cavalo Parceiro Parceiro O que me aprecia O que me aprecia O que me aprecia O que me aprecia Contextos de Juliano Eloy Pesquisas, Marcelo Rodrigues A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo de Amanda Souza, Everton Ferreira e Tony Cid Pereira E vim lá daqui ao pulmão, tem erva, garroneira, o CTG, o Apus, o Itabuí Pesquisas, Marcelo Rodrigues Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Meu coração querendo, maricota mais faceira das sinodas do rincão Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pobres vão marcando e logo desvirando E a prenda do meu lado faz fontinhas, me anda na mão Os sonhos caberinho, os sonhos bonitinho E todo o som cantando a marcação Simbora, Gauchana! Itaforma na roda Itabuí! Eu plantei a cana verde, sete palmos defundou Eu plantei a cana verde, sete palmos defundou Não levou nem sete dia e a cana estava madura Ai, ai, meu bem Meu bem, ai, 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 meu bem Não levou nem sete dia e a cana estava madura Alegria! Cana verde, cana verde, minha cana cristalina Cana verde, cana verde, minha cana cristalina Eu quisera ser o cravo no cabelo das meninas Ai, 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 ai Era ser um cabo no cabelo das meninas Amém Amém. Os galos já estão cantando, e os passarinhos também. Os galos já estão cantando, e os passarinhos também. Vai recém amanhecendo, e aquela ingrata não vem. Amém. 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 Música Envolta o teu sentimento Também o sobredência Agora cante comigo Do teu risco a querência E o povo guarda consigo Guarda consigo Vida por mim Velho, rio, grande e bendito Pede da terra de vento Tanto a frente comigo Envolta o teu sentimento Eu fiz nome e querência Agora cante comigo Do teu risco a querência E o povo guarda consigo Guarda consigo Vida por mim Viva-se 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 A CIDADE NO BRASIL